Oi meus amores, aqui sou eu, Salomão. Seja bem-vindo à nossa revista Setembro. Hoje a gente fala sobre a finada Elite, né gente? A oitava e última temporada de Elite que teve a entrada dos atores Nuno Galego e Annie, e a Annie Roach, né? E aí hoje eu quero deixar a minha opinião pra vocês sobre a nossa finada Elite. Assim, quando eu começo a falar de uma série aqui no YouTube, eu vou até o final. Se eu já tinha falado das sete primeiras, né? Por que não falar da oitava? Gente, na oitava e última temporada de Elite, o objetivo é entender quem foi que deu cabo na vida do Roel, Elite. Cada temporada tem que tirar um personagem, tem que tirar a vida de um personagem. Então assim, eles vão ter que descobrir quem tirou a vida do Roel, né? Cada temporada é um personagem que falece. O Roel é o personagem do Fernando Lindas. E aí uma gama de pessoas é envolvida nas investigações. Inclusive os novos personagens, que eu é Hector Crawietz, personagem do ator Nuno Galego. E Emília, que é a irmã dele na trama, né? Crawietz, que é a personagem da atriz Annie Roach. A gente já vai falar sobre eles. Gente, os personagens que são a Emília e o... A Emília é o irmão dela. Eles entram na trama, são vilões, são parte da escola, manipulam todo mundo. Tem comentários, é... comentários de... assim, que machucam o sentimento das pessoas. E assim, sobre os atores, que o ator é o Nuno Galego, que faz o Hector. E também tem a Annie Roach, que faz a Emília, a irmã dele, na trama. São irmãos na trama. Assim, eu achei uma atuação perfeita. Eu achei uma ótima inserção dos personagens da trama. Porque a Elite, gente, já acabou ali desde que o elenco principal saiu, né? E assim, eu achei uma ótima atuação deles dois. Eu dou um 10 de 10. Gostei dos personagens. A série em si... Ah, vai ter spoiler, viu? Vou contar aqui do Roelio. A série em si te faz pensar que foi eles que deram cabo da vida do Roelio. Mas é claro, se o diretor tá querendo te mostrar uma coisa, é claro que é outra. E não, não foi a vida do Roelio, tá? E eu amei a entrada deles. Mas assim, gente, a Elite, claro que não vai ser a mesma coisa da primeira temporada. Gente, vamos falar agora do Roelio. Gente, o Roelio entrou na sétima temporada. Só que assim, eu não vejo uma boa atuação do ator Fernando Linders, que dá vida ao personagem. Eu acho que assim, o personagem não serviu pra nada nessa série. Nem mesmo pra isso que aconteceu com ele, né? Que deram cabo da vida dele, eu já vou contar quem é. Neste vídeo tem spoiler, tá? Então assim, o Fernando, em Elite, acho que era o primeiro papel dele, pelo menos em série, é o primeiro papel dele. Eu coleciono revista, vocês sabem disso, eu sou a revista da setembro, a revista das revistas. Eu já conhecia ele como modelo. Então ele como modelo fotográfico, modelo de passarela, eu dou um 10 de 10. Na atuação eu dou 5 de 10. Desculpa, Fernando, sou seu fã. Mas em Elite, você ainda não fez seu nome. E assim, não vi sentido do personagem dele. Nessa oitava temporada, nem na sétima, nem em lugar nenhum. Vocês sabem que a Mina El-Ramani, que é a atriz que interpreta a Nádia, retorna à Elite pra oitava temporada. Mas eu, gente, não teve sentido. Até o meu amigo Lenilson, a gente comentou sobre isso. Não teve sentido o retorno de Mina El-Ramani, que ela ficou até o final da quarta temporada. Gente, não teve sentido o retorno. Eu não vi cena nenhuma ali dela. Só isso. Não gostei do retorno de Mina El-Ramani para a oitava temporada. Não teve nenhum. O diretor não colocou nenhuma cena importante pra ela. Acabou. Gente, na sétima temporada também, entrou a Chloe, que é a personagem da atriz Mirella Balik, tá? Eu não vejo muita importância na Chloe, gente. Eles tentam dar um elenco com força, assim, pra ela. Mas eu não vejo importância na personagem. Na atuação da atriz, eu acho normal, né? Dou um 7 de 10. Depois, nós temos a Carmen, que é mãe da Chloe. A Carmen é personagem da atriz Maribel Verdur. E teve muitíssima temporada, né? Porque ela que nos livrou do tóxico daquele namorado da menina, aquele que tratava ela mal. Já vou dizer o nome dele pra vocês. E, assim, eu dou um 10 de 10 pra atuação dela. Ela foi super importante pra sétima e oitava temporada da Carmen, que é personagem da Maribel Verdur. E é isso. A gente pode falar que o Ivan, que é interpretado pelo brasileiro, é André LaMolle. Gente, eu não vi outro personagem. Vocês vão dizer, ah, Salomão, tu tá fazendo um vídeo só pra falar mal? Sim! Eu não vi a importância do Ivan nessa oitava temporada, tá? Também ele entrou na quinta temporada, tá? Que é de 2022. Também temos a Isadora, tá? Que é personagem da atriz Valentina Zeneire. Eu gosto dos personagens Ivan e Isadora quando eles estão atuando juntos. Mas, assim, eu não vejo muita importância nos papéis dele nessa oitava temporada, pelo menos, não, né? Em outras temporadas eles já foram mais importantes. E aí, gente, ela ganhou de volta pra Isadora, né? A Isadora, ela ganha mais importância porque ela ajuda a desmascarar o verdadeiro vilão, tá? Ela ajuda a desmascarar o verdadeiro vilão da trama. Lembrando, tanto a atriz Valentina Zeneire, que faz a Isadora, quanto o ator André Lamolia, entraram juntos, tá? Na quinta temporada. Gente, Dalmar. Gente, pouco prometeu, tudo entregou. O personagem Dalmar, que é vivido pelo ator Iban Mendes, que é espanhol, gente. Pouco Prometeram. Eu vi ele em poucos posters, tá bom? Dessa sétima e oitava temporada. Lembrando, ele entrou na sétima também, assim como o Fernando Lindes. Ele é espanhol. Foi ótimo o contexto que abordaram com ele, aquele povo ali da Espanha, né? Racista, preconceituoso, querendo acusar ele de dar cabo na vida de uma pessoa. Todo mundo querendo incrementar ele, mas ele... Achei um ótimo ator. E o roteiro que o diretor deu pra ele, eu achei maravilhoso, porque ele ajuda a desmascarar muita gente ali. Principalmente uma das vilãs, né? Que é a personagem da Maribel Verdu, que é a Carmen. Ele ajuda muito a desmascarar essa mulher. Eu achei a atuação do ator ótima. O enredo que deram pra ele. A abordagem do racismo ali inserido, ali na Espanha, na cidade que eles moram. Entendeu? A rejeição por ele ser um menino entregador. Não, esse personagem aí, ele pra mim... Gente, ele pra mim foi um dos personagens, ou o personagem mais importante dessa temporada. Entendeu? O ator que mais atuou bem aí, ele é por tudo. Ele é por tudo. Iban Mendes, o nome dele. E pouco ele saiu em posta, viu, gente? Só pra vocês verem. Só como ele não é aluno de Las Encinas, tá? Eles saíram em poucos postos. Teve pouca divulgação pra ele, viu? Equipe responsável por elite. Pouco prometeu, mas tudo entregou. Muito mais do que os que vocês fizeram, tanta propaganda e tanto posta. Eric Gleb Abrosimov. Assim como o Fernando Lindes, gente, o Gleb Abrosimov, que é o cara que interpreta o Eric, ele também é modelo ou foi modelo, não sei. Você que já trabalhou como modelo, não sei se permanece. Poucas falas, pouca importância, entendeu? Não vi muita coisa. A gente segue pra Sarah, tá bom, gente? Que é a personagem da Carmen Arufati, que ela que namorava, né? A personagem dela era muito importante. Falava do machismo. Ela contextualizava o machismo com a personagem dela. O sofrimento da mulher. Mulher que sofre na mão do homem, né? Que sofreu na mão do seu namorado. O personagem Raul, vivido por Alex Pastrana, né? Que a outra, a Carmen deu... A personagem Carmen deu cabo da vida dele. Tá? Mas aí na oitava temporada, tanto o Eric, personagem Eric, quanto a personagem Sarah, não tiveram muitas importâncias. O diretor e roteirista não deu muita fala pra... Bora! Bora! Olha, a gente segue pro Nico, que é o personagem do Ander Puig, que é... Teve poucas cenas, poucas falas. Ele é um rapaz trans, tanto na trama quanto na vida real. O ator Ander Puig. Tá bom? Mas tiveram poucas falas. Ele se... Gente, a direção simplesmente diz assim, a partir de hoje, nós vamos focar só nos irmãos Trauíades. Gente, agora vamos pro principal spoiler. Olha, temos o Luiz, que é o personagem do ator Alejandro Albaracín. Tá? Eu tô falando aqui bastante espanhol pra eu treinar meu espanhol, tá, gente? Quero fazer curso de espanhol agora. É... O personagem... Esse personagem, gente, ele tem poucas cenas, mas é porque, assim, o diretor, ele te mostra tanto, 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 que foi o Héctor ou a Emília, que deram cabo na vida do Roel, que aí tu já sabe. Não, não é, porque senão o diretor não queria mostrar tanto. Ou é a mãe da Chloe, que é a Carmen, ou é alguém... Aí eu fiquei assim, será que é o Luiz? Aí eu deve ser. É alguém... Não pode ser esses irmãos, porque esse diretor quer muito mostrar que foi o Luiz. Quer muito mostrar que foi os irmãos. Ou foi o Luiz, ou foi a mãe da... Ou foi a mãe da Chloe, né? E aí, gente, eu acertei, né? Eu não exatamente acertei, porque eu fiquei em dúvida se foi a mãe da Chloe, ou ele, ou se foi o Luiz. Mas meio que eu acertei, porque eu duvidei dele bastante. A atuação dele, assim, eu não achei tão, tão boa. Nós temos a... Como é o nome dela? Nós temos a Isadora, que ajudou a desvendar que foi ele, até porque ele começou ali fazendo mal pra ela também, que não pode falar o nome aqui. Então eu comecei a desconfiar que foi ele. A personagem da Isadora, ela ganha importância na trama, porque, como eu digo, ela faz uma casinha pra ele confessar pra ela que foi ele que fez. Ela tinha chamado a polícia pra ficar à espreita. Coisa que a gente já tinha visto em Elite, a Isadora desmascarando gente. Só não lembro a temporada, que era aqueles três que fizeram mal pra ela. Pois é, gente. Então, assim, só aí que eu vi. A Isadora tem... A Isadora tem importância na série. No resto, eu não vi. Não vi de jeito nenhum importância. Então, assim, gente, a gente que é filho da SBT, filho de Silvio Santos, né? Vivia assistindo Scooby-Doo na SBT que passava no Bom Dia e Companhia, às vezes passava meio-dia, já passou cinco horas da tarde, tá? Quem era uma criança nos anos 2000 sabe disso. Se a câmera tá te mostrando um vilão, ele não é o vilão. Entendeu? Então, assim, a gente já sabia que eles dois, os irmãos Krauitz, o Héctor e a Emília, não tinham feito nada com o Joel. E com certeza era um desses dois e eu praticamente acertei, né? E é isso, gente. A minha nota pra Elite é um 8 de 10, porque eu amei a atuação desses novos irmãos que tem muita cena pra eles dois. Eles dois são os protagonistas, praticamente, dessa nova temporada. Nem o André Lamolha, o Ivan e a Isadora não tiveram tantas cenas como eles dois, tá? Eles queriam inserir bastante o Roel, também personagem do Fernando Lindas, o modelo. A Donatella Versace é louca pelo Fernando Lindas, tá, gente? Então, a série se virou nisso aí, tá bom? O Roel, o... como é o menino, o Héctor, a Emília, aí, gente, também tem a atuação do Omar. O Omar já tinha voltado, né, na sétima temporada, tinha passado um tempo fora, voltou na sétima temporada. O Omar Ayuso, que o nome dele, do personagem, e ator é Omar. E foi isso, não vi muita importância também dele. E é isso, galera. Obrigado por assistir a este vídeo. Curta, comenta, compartilhe, te inscreve no canal, manda esse vídeo pra uma amiga que é fã de Elite, pra ver se concorda com a minha opinião, tá? A minha nota pra série, eu já disse, é um 8 de 10. Eu achei a oitava melhor do que a sexta e sétima. E é isso, gente. Fiquem com essa playlist que eu tô deixando aqui pra vocês. Fiquem com as fotos também que eu tô deixando aqui pra vocês, que eu amo baixar fotos dessas celebridades, né? Vamos preparar o canal aqui pra vocês. E é isso, gente. Hasta nunca. Hasta siempre. Tchau. 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 Tchau.